Olá, priosa! Alguém já me viu? Alguém conhece o meu nome? Eu sou a Minhova Ernesto! Hoje, a aula que a Tia Meli vai realizar vai ser bem legal! Estão preparados? Eu vou chamar a Tia Meli, tá bom? Tia Meli, cadê você, Tia Meli? Vamos começar a nossa aula! Será que você está atrasada? Vamos buscar a Tia Meli! Chegando, Tia Meli! Eu acho que vocês viram um amiguinho, não foi? Será que é esse amiguinho? Vocês lembram o nome dele? É o Ernesto! Cadê o Ernesto? Ernesto, cadê você, Ernesto? Oi! Eu fui buscar a Tia Meli! E agora vamos ficar nós dois aqui nessa aula! Vocês sabem que aula é hoje? Aula de arte! Eu adoro a aula de arte! Sabe o que nós vamos fazer hoje? Nós iremos fazer uma montagem! Uma montagem, Tia Meli? Isso mesmo, uma montagem! Sabe que montagem é essa? De um bonequinho! E essa montagem, ela vai estar, sabe aonde? Vocês vão pegar o livro de vocês, do Líder em mim, que é esse aqui! Lá no final do livro tem anexo! Qual é esse anexo? Esse aqui, ó! Da lição 3! Vocês vão procurar aí, com a ajuda da mamãe ou de quem seja, orientando vocês! Vocês vão pegar, vão destacar, tá bom? E nós vamos começar a nossa montagem! Então, o que nós vamos precisar de material? Nós iremos precisar de cola, tesoura! Talvez iremos precisar de pincéis! Então, olha só! Vamos começar! Lembrando que, para manusear a tesoura, sempre tem que ter ao lado, próximo de você, um adulto! Muito cuidado ao manusear a tesoura! Então, o que vocês vão fazer? Primeiro passo, quer dizer, o segundo passo, né? Porque o primeiro passo, eu destaquei a folha. Agora, o segundo passo é o que? Recortar! Então, nós iremos recortar, a tesoura vai começar aqui a recortar, tá bom? Será que o que vai se transformar? Nós iremos dar início ao corte, tá? Como vai demorar um pouquinho esse recorte? Porque precisa de muita concentração, tá? Para que fique bem... Cortar bem direitinho, né? Então, olha só! A tia já deu início aqui, mas nós iremos para a outra parte. A tia Melda já tem aqui, ó, todo ele recortado, tá bom? Muita paciência e cuidado na hora de recortar. Então, já está todo recortado. Agora, vocês vão precisar da ajuda da mamãe aí. E para fazer o quê, tia Melda? Nós iremos dobrar. Aqui tem escrito assim, ó, dobrar e colar algumas partes. Porém, todas as partes que tiver essa linha vertical, nós iremos dobrar. Tia Melda também já fez esse procedimento aqui, ó. Fui dobrando todas as partes da linha que esteja em vertical. Dobrei, já está tudo dobradinho, ó. Vai ficar assim. Mamãe vai orientar vocês em casa, vai ser bem legal. Agora, nós iremos o quê? Para a parte de montagem. Nós iremos montar. E iremos precisar do quê agora? Da cola. Será em que vai se transformar? Então, eu já vou passando cola aqui nas partes que já está escrito assim, ó. Dobrar e colar. Olha só, tia Melda, passando aqui a cola. Muito bem. Pronto. Agora, vamos tentar montar. Tia Melda vai tentar aqui montar. Será que eu vou conseguir montar? Vamos lá. Muita paciência e concentração. Tá? Um cuidado. Olha só. Já colei. Olha que rápido, crianças. Sabe o que ele se transformou? Em um paralelépípedo. Meu Deus, tia, que nome é esse? É uma forma geométrica, não é? Um bem grande esse nome. Olha só em que ele se transformou. Um... Ai, tia Melda. E tem aqui... Tem o quê? Imagem de quê? Imagem do nosso... É nessa nossa minhoquinha. Será que quantos tem aqui? Vamos contar a imagem? Um, dois, três, quatro, cinco. Mas eu percebi que em uma delas não tem o que é o olho. Aí você pode pegar o pincel, você pode desenhar os olhos que estão faltando e você pode se divertir e brincar da forma que você quiser. Ai, tia, eu também poderia fazer um fantoche. Não é obrigatório, mas se você tiver material em casa, você pode também fazer um fantoche. Então, esse que é a tia Mel e o peço. Olha que legal. Vamos relembrar que o Ernesto, o Ernesto é uma minhoquinha que ela é o quê? Muito tímida, bem envergonhada. Todas as vezes que alguém cumprimenta ou faz elogios, ela muda de cor. Como tia Mel e o que ela muda de cor? Porque ela fica toda tímida, toda envergonhada. E sabe que essa minhoca tem um nome, um nome sabe como? É Ernesto. E o nome Ernesto? Começa com que letra? Com a vogal E. Aí o que vocês vão fazer? Depois que você já realizou toda essa atividade, vocês vão pegar novamente o livro do Líder em mim e vocês vão folhear esse livro e vocês vão procurar se Ernesto, a minhoca, se encontra dentro desse livro. Você vai folhear e vai procurar a imagem dele. Será que o meu livro, esse é o livro da tia Mel, será que eu tenho aqui a minhoca? O Ernesto, será que eu tenho? Estou folheando. Eu acho que ele está por aqui. Encontrei. Vocês podem encontrar em vários lugares. Ele vai estar aqui no nosso livro. Na próxima aula, que nós teremos mais na frente, a tia Mel vai contar uma história bem legal desse nosso amiguinho. Amiguinho, está certo? Espero que vocês tenham gostado do Ernesto, o nosso amiguinho da turminha do quê? A turminha da floresta do Líder em mim. Hoje, os nossos coleguinhas não vieram. O Samuca não veio. A Líder não veio. A Sofia não veio. O Cinho Gugu, o Coelho Saltador também não veio. Mas, quem sabe, na próxima aula, eles vão vir. Está certo? Beijos para vocês. Fiquem com Deus. E até a nossa próxima aula. E a tia Mel vai ficar aqui brincando um pouquinho. Tchau, tchau. Tchau.